E os moradores de mais três cidades de Sergipe vão receber saneamento básico. Itabí, São Francisco e Paratuba, que ficam próximas ao Rio São Francisco, quase na divisa com a Lagoas. Os trabalhos devem ser concluídos em 2013 com investimento de 19 milhões de reais do Ministério da Integração Nacional. Cerca de 200 cidades já foram beneficiadas na área de saneamento pelo programa de revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Cidades de Minas Gerais também serão beneficiadas. No começo de outubro, foi anunciada uma parceria com o governo mineiro, que vai atender quase 190 mil pessoas em 18 municípios de Minas Gerais. As obras de esgotamento sanitário terão um custo total de quase 137 milhões de reais.